É o Rodrigo falando pras lisas Como é que pode alguém mais ausente que presente Me deixar tão dependente Mesmo sabendo que esse rolo não vai dar em nada Olha a minha vida estacionada E quando anda é só pra derrapar e capotar na sua cama Cê manda mensagem de áudio com aquela vozinha fingindo carência E quebra qualquer resistência Você é lisa, lisa O jeito que escorrega no meu corpo, escorrega da minha vida São duas horas de prazer inesperado E pra voltar o tempo é indeterminado Eu levo sempre o mesmo tombo Já sabendo que você é lisa, lisa E quando anda é só pra derrapar e capotar na sua cama Cê manda mensagem de áudio com aquela vozinha fingindo carência E quebra qualquer resistência Você é lisa, lisa, lisa O jeito que escorrega no meu corpo, escorrega da minha vida São duas horas de prazer inesperado E pra voltar o tempo é indeterminado Eu levo sempre o mesmo tombo já sabendo Que você é lisa, 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 lisa O jeito que escorrega no meu corpo, escorrega da minha vida São duas horas de prazer inesperado E pra voltar o tempo é indeterminado Eu levo sempre o mesmo tombo já sabendo Que você é lisa, 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 lisa O ante oorno, escorrega da minha vida Que você é lisa, 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 lisa E foi ser a dúvida O que é isso?